Fala, galera! Professor Lincoln Ribeiro na área para gravar essa questãozinha muito famosa acerca do cubo de resistores, beleza? Muita gente tem dúvida acerca dessa questão, então, creio que vale muito a pena eu colocar essa questão no nosso canal, beleza? Se você está gostando desse conteúdo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho e dar um comentário aí que você ajuda muito esse professor que aqui vem gravar essa questão para te ajudar, para te auxiliar aí, beleza? Então, mas antes de resolver a questão, fica ligado, solta a vinheta! Bom, vamos lá! Olha só, é o cubo de resistores, mas antes de fazer a questão em si do cubo de resistores, eu precisava falar uma coisinha com vocês. Olha esse circuitozinho aqui. Vamos supor que neste ponto A, nós temos uma DDP nele, né? Uma DDP não, um potencial elétrico de 15 volts, tudo bem? Nesse ponto A, 15 volts. Quanto que eu vou ter de potencial elétrico no ponto B? Perceba, aqui houve uma dissipação, né? Desse potencial, né? Quanto que esse resistor vai acabar utilizando, consumindo? É só fazer R vezes I, né? 3 vezes 3, R vezes I, 9. Então, aqui ele vai consumir 9. Tinha 5, dissipou 9. Então, quanto que vai ficar aqui? É 15 menos 9. O FAM gerado, 6 volts. Ah, tá, Lincoln. Beleza, e quanto que vai ter no ponto C? No ponto C, essa corrente continua, não continua? Então, por aqui vai passar quanto? Vai passar 3 ampere. Então, quanto que vai consumir? R vezes I, 2 vezes 3, 6. Se tinha 6 e ele utiliza 6 volts, então aqui nós teremos quanto? 0 volts. Tudo bem? Então, qual é a diferença de potencial daqui para cá? A é 15 menos 6. Qual é a diferença de potencial daqui para cá? É 6 menos 0. Com essa lógica, nós seremos capazes de resolvermos essa questão. Porque imagina, a corrente vai entrar aqui por A e vai sair aqui em B. Vamos colocar o seguinte, que aqui em A vai entrar uma corrente de 3 vezes I. Quando chega neste pontinho aqui, que por acaso também é A, essa corrente vai se dividindo, vai? Ela vai se dividir em 3 partes. Iguais, inclusive, porque a resistência é igual. Vai se dividir para cá, I. Para cá vai vir I. E para cá também virá I. É mesmo, Lincoln? É mesmo, exatamente assim. Agora, pensa comigo. Se daqui para cá, quanto consumiu a DDP? Ué, R vezes I. Tudo bem? Então, foi R vezes I. Vou chamar este ponto aqui de ponto C. Deixa eu colocar outra cor aqui. De ponto C. O ponto C é o quê? É o ponto A menos R vezes I. Agora, olha só. Vamos supor assim, que aqui é 10. E este R vezes I deu 5. Quanto vai ser no ponto C? 5 volts, não é? Agora, olha só. Aqui consumiu quanto também? R vezes I. Se era 10, consumiu 5. Então, aqui também é 5. Logo, se este ponto é C, eu vou chamar este ponto aqui de C também. Mesma lógica aqui. Quanto consumiu daqui para cá? R vezes I. Então, aqui também é C. Olha só. Achamos todos os pontos C escondidos. Agora, olha só. Se entra 3I, quanto vai ter que sair aqui? Lincoln aqui vai ter que sair 3I, não é? Então, quer dizer que daqui vai vir I. Daqui vai vir I. E daqui vai vir I. Agora, olha que legal, gente. Quanto que foi utilizado daqui para cá? Lincoln, R vezes I, não é? É, então chamar aqui de D. Quanto que foi daqui para cá? R vezes I. Então, vou chamar também aqui de D. E daqui para cá? R vezes I. Então, também é D. Caramba, Lincoln, encontramos todos os potenciais necessários para resolvermos essa questão. Eu vou planificar esse circuito. Como? Vou colocar aqui, olha. Aqui é o ponto A. Aqui é o ponto B. E aí, colocarei aqui o ponto C aqui. E aqui eu colocarei o ponto D. E aí, percebe? Os resistores que estão ligados de A para C, quem são? 1, 2, 3. Então, 1, 2 e 3. Três resistores ligados do ponto A até o ponto C. E esses dois resistores nós chamaremos de R. Aqui, R, R e R. Lincoln, quantos resistores estão ligados do ponto C até o ponto D? Vamos ver aqui. Eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4, correto? 4, 5 e 6. Nós temos 6 resistores ligados do ponto C ao ponto D. Então, vamos conectar aqui, olha. 6 resistores. Aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos colocar mais um aqui. 6 resistores conectados do ponto C ao ponto D. 6. E aqui do ponto D ao ponto B, nós temos aqui, olha. 1, 2, 3. Caraca, Lincoln, 3. Então, vamos conectar 3 aqui, olha. Olha como o circuito ficou simples. Esse circuito aqui é exatamente o circuito do cubo de resistores. Porém, planificado, que fica muito mais simples de enxergar esta nossa brincadeira. Ah, é? É. Porque, olha só, 3 em paralelo, nós calculamos assim, olha. R sobre 3. Aqui, eu vou até dizer assim, que o REC é igual a R sobre 3, mais 6 em paralelo e iguais R sobre 6, mais 3 em paralelo e iguais R sobre 3. R sobre 3, mais R sobre 3, 2R sobre 3. Logo, o REC vai dar 2R sobre 3, mais R sobre 6, né? Fazendo essa continha aqui rapidinho, o REC dará 6 vezes 2, 12R, 3 mais R, 3Rs. 12 mais 3, 15R sobre o MMC, que é 18. Simplificando essa brincadeira aí, nós teremos, né, por 3, dividindo por 3 em cima e embaixo, 5R sobre 3, que seria a nossa resposta. 5R sobre 3, não, perdão. Olha aí, fazendo continha errada, 5R sobre 6. Show de bola? Então, olha como ficou simples, né? Questão bem simples aí para que a gente possa entender, né? Esse método é chamado de simetria de circuitos, mas a gente consegue perceber basicamente por conta da lei de Ohm, beleza? Espero que você tenha entendido. Um forte abraço, não esquece de deixar o like, esse comentário e qualquer dúvida estou à disposição. Um forte abraço, estamos juntos e até a próxima!